Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 11 de abril. Integrantes da CPI da CEA Equatorial na Câmara de Porto Alegre decidem ir à Brasília ouvir diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cientista gaúcho analisa a importância da adesão do Brasil à Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. Após prêmio nacional, estudantes de Novo Hamburgo vão representar o país em feira de ciências nos Estados Unidos e as estratégias para combater a infestação pelo mosquito pólvora, que vem provocando transtornos no litoral norte do estado. Representantes da CPI da Câmara de Porto Alegre que investiga a atuação da CEA Equatorial devem ir à Brasília para uma reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica. A decisão foi tomada depois que a Aniel deixou de mandar representante para prestar depoimento à CPI na capital gaúcha. Atualmente, é a Agência Nacional de Energia Elétrica quem tem a responsabilidade de fiscalizar os serviços da CEA Equatorial e as demais concessionárias. O contrato da Aniel com a Agergs, agência estadual que tinha essa função desde 1998, encerrou em março deste ano. Em ofício à CPI, a Aniel propôs uma reunião em Brasília. A previsão é de que a presidente, a vice e a relatora da CPI viajem para Brasília no início de maio. Nós vamos levar questionamentos dos vereadores membros da comissão e os nossos questionamentos para que nós possamos trazer e colocar diretamente no processo, na comissão. Mas eles não, em momento nenhum, assim, se negam a nos trazer informações. É muito importante porque hoje eles são os responsáveis de forma direta pela fiscalização, pelas multas que vêm tramitando, como que isso fica, pela fiscalização. A CPI da Equatorial foi instaurada após o temporal em 16 de janeiro. Mais de 600 mil clientes da concessionária ficaram sem luz. Parte da população chegou a ficar 12 dias sem energia. A comissão investiga a estrutura e a manutenção do sistema elétrico, o quadro de funcionários e a resposta da empresa após os eventos climáticos. Os depoimentos começaram em março e a estimativa é de que os trabalhos sigam até maio, quando devem ser ouvidos o ex-presidente da CE e o atual presidente do Grupo Equatorial. Nós queremos ouvir todos, a maioria das pessoas nas oitivas, para depois a gente trazer a fala deles. Porque o que eles querem, pelo que eles nos passaram, nos solicitando, que eles querem fazer uma apresentação de todo o investimento que vem sendo feito. Nós sabemos que tem investimentos, mas onde esses investimentos estão sendo contemplados? Porque a gente não vê isso, a gente vê exatamente ao contrário do que essa fala traz. A gente vai se ater dentro da comissão aos problemas de Porto Alegre, mas os problemas são gigantes em todo o Estado. Nós não podemos permitir que permaneça a coisa da forma que está. E o volume de vendas no comércio varejista gaúcho cresceu 0,5% em fevereiro, na comparação com janeiro. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador registrou a oitava alta consecutiva, com expansão de 8%. Com isso, segundo o IBGE, o setor opera mais de 12% acima do patamar registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. No acumulado do primeiro bimestre de 2024, as vendas do varejo no Estado registram um incremento de 6,2%. E agora uma notícia na área da ciência. Você sabia que o Brasil se tornou o terceiro país não europeu e o único das Américas a fazer parte do CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo? Pois é. Para entender melhor o que isso representa, essa adesão confirmada no fim de março, vamos conversar agora com o professor de física da URGS, Gustavo Gil da Silveira, que há 12 anos integra a equipe do laboratório. Seja muito bem-vindo aqui ao Redação TVE e começo te perguntando, então, por que o CERN é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear? Por que o laboratório é considerado hoje um dos mais avançados do mundo? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite para todos. Então, esse ano o CERN completa 70 anos e ele já tem uma longa história de descobertas em física de partículas. E o interessante é que ele desenvolve várias dessas tecnologias para fazer descobertas ao longo de vários anos. E a importância do laboratório é a mesma de vários outros que existem no mundo. Existem laboratórios nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, que também fizeram muitas descobertas. Mas o CERN é particularmente singular porque ele tem uma gama enorme de experimentos sendo desenvolvidos e a gente pode fazer várias pesquisas em física em diferentes áreas usando esses equipamentos do CERN. Inclusive, você participa de experimentos assim. O seu é o CMS. Gostaria de comentar um pouquinho do que está sendo desenvolvido? Com certeza. O CMS é um dos experimentos que fazem parte do acelerador que a gente chama de Grande Colisor de Hadrons. E lá a gente faz colisões entre prótons e estuda as interações dessas partículas de forma a buscar tanto o entendimento da teoria que a gente conhece, como também fazer a busca por nova física, novas partículas, novas descobertas. A gente está vendo aí algumas imagens, inclusive, que mostram a estrutura do laboratório para as pessoas de casa entenderem melhor um pouquinho a dimensão de tudo. E por que a adesão brasileira representa um marco? Nessa oportunidade que a gente tem de fazer parte como membro oficial do CERN, ele vai abrir várias oportunidades para os pesquisadores fazendo parte desses trabalhos no CERN de forma mais presencial. Sem contar que a gente vai poder também enviar estudantes para treinamento e conseguir desenvolver pesquisas que a gente faz aqui no Brasil. E o interessante é que a participação do Brasil nesses experimentos vai trazer transferência de tecnologia para nós para desenvolver parte dessas tecnologias no Brasil junto com a indústria e transformar tudo isso em inovação e novas pesquisas que a gente pode depois levar de volta para o CERN e fazer, quem sabe, novas descobertas com o trabalho do Brasil. E aqui você atribui essa participação brasileira, porque é difícil, né? O único país das Américas, o terceiro de fora da Europa, a ser selecionado, né? Se transformar em associado. Por que isso aconteceu? Esse é um trabalho longo de vários anos. Então, o Brasil já tem um termo de cooperação com o CERN desde os anos 90, mas fazem alguns anos que a gente já contava com a adesão do Brasil ao CERN como um novo membro para a gente desenvolver esses trabalhos. Então, hoje a gente está querendo construir um projeto nacional para justamente fazer uso dessa adesão para desenvolver tanto a pesquisa no Brasil, como também parte da tecnologia que a gente pode trazer para a indústria. Então, vai ser bem interessante a gente desenvolver isso, trazendo bastante do capital humano que a gente pode formar novos pesquisadores nessa área. De que forma essa participação do país no CERN também pode impulsionar a reindustrialização brasileira? Então, o CERN, além de fazer muita pesquisa, ele também abre licitações para compra de equipamentos. E sendo agora um membro do CERN, o Brasil e a sua indústria também vão poder fornecer esses equipamentos. Então, o interessante é que a gente produz no Brasil placas, dispositivos eletrônicos, equipamentos, e mesmo até um material essencial, como o famoso nióbio, ele é essencial para a gente fazer os imãs que desviam as partículas para as colisões. Então, todo o material, tudo aquilo que a gente produz no Brasil também vai fazer parte para novos experimentos e novas descobertas no CERN. E assim a gente poderia exportar produtos com maior valor agregado, certo? Com certeza. E a gente pode trazer tecnologias novas, desenvolver novos produtos e quem sabe fornecer também para a sociedade brasileira novos produtos que vêm dessa ciência. E até para vocês terem uma noção da importância do CERN, foi lá que um dos primeiros feitos foi a criação da rede de internet, o World Wide Web, a WWW, e teve também a partícula que chamam de partícula de Deus. Você pode comentar um pouquinho para a gente por que é tão importante essa descoberta? A teoria que a gente construiu ao longo das várias décadas passadas para tentar entender como as interações das partículas aconteciam, ela dependia de entender como essa partícula que é o bóson de Higgs, como ela entrava nas teorias e a descoberta dela foi um marco, porque ela confirmou a forma como a gente entende como as partículas adquirem massa. Então o termo técnico é a importância dela para conseguir fazer a coesão dessa teoria e a gente conseguir compreender como é que funciona esse mecanismo. E a descoberta dela há vários anos atrás, infelizmente a gente perdeu o Peter Higgs ontem, que foi um dos grandes desenvolvedores dessa teoria e que ganhou o Prêmio Nobel justamente por isso. Dá nome, inclusive, né? A partícula ficou com o nome dele. Quais os benefícios que você espera que o país possa ter? Que áreas em especial a gente consegue ganhar em função desse impulsionamento dado pela nova parceria? Olha, o CERN ele trabalha com pesquisa em física, mas isso depende também de computação para aquisição de dados, depende de material, tanto local para desenvolvimento dos experimentos, para locomoção do pessoal. Então tem várias áreas diferentes que a gente vai precisar de pessoal de computação, de física, de vários tipos de engenharia diferentes. Então a gente vai abrir um leque grande de oportunidades com essa adesão e que vai poder atrair vários trabalhadores, pesquisadores, funcionários que podem contribuir para o CERN de maneiras diferentes. Tem muito pesquisador brasileiro hoje no laboratório? Olha, os experimentos que no Brasil tem grupos trabalhando hoje são em torno de 150, 200 pessoas. Mais estudantes que estão contribuindo e estão se formando nessas áreas. Então a gente espera que com a adesão a gente possa atrair novos pesquisadores e quem sabe nos próximos anos a gente vai ampliar essa participação em outros experimentos também e talvez trazer novos trabalhos para o Brasil como participação direta nesses desenvolvimentos. E a gente sabe que ainda é difícil ser cientista no Brasil, né? Até você pode compartilhar um pouquinho da tua experiência. Às vezes faltam incentivos e isso deve realmente ajudar bastante. Claro. Existem vários desafios hoje e a gente está tentando construir um projeto nacional justamente para tirar o máximo proveito dessa adesão com o CERN. Mas são desafios que a gente tem que também vencer ligando com novas formas de fazer inovação, trazer a indústria junto da gente para fazer essas pesquisas e conseguir fazer desse intercâmbio de conhecimento, trazer novas descobertas e também desenvolver o Brasil na parte tanto científica quanto tecnológica que vai ser um ganho para a sociedade também. Com certeza a gente fica aí na torcida e parabéns pelo seu trabalho também, já reconhecido há 12 anos nessa parceria que agora é confirmada para o Brasil todo. Então, o Brasil novo associado do CERN, laboratório de ponta no mundo. Obrigada mais uma vez e uma boa noite. Obrigado. E falando em ciência, dois projetos gaúchos vão participar da maior feira pré-universitária do mundo nos Estados Unidos. Os alunos foram premiados na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, que reúne jovens pesquisadores da América Latina. Conheça uma das ideias. Um protótipo de cadeira de rodas ergonômica para cãezinhos paraplégicos, com um mecanismo automático de repouso como diferencial. Aos 19 anos, o estudante de técnica mecânica Cauã de Oliveira identificou essa necessidade de facilitar a vida dos bichinhos com dificuldade de locomoção. A cadeira funciona assim de forma. Primeiro que o tamanho dela foi feito partindo das medidas corporais de cães da raça da Shound. Essa raça é uma raça que o pessoal chama de raça com dor distrófica. Os cães dessa raça têm maior tendência a desenvolverem problemas na coluna. Então, a partir disso, eu tive essa ideia de fazer a cadeira partindo dessas medidas desses cães. A cadeira foi feita em alumínio, por conta de que é um material leve e resistente. Essas partes aqui em verde da cadeira foram feitas por impressão 3D, que é, no caso, o material PLA, que é feito na impressão. A cadeira funciona da seguinte forma. Ela tem uma mola que fica atrás dessa articulação aqui e atrás da roda ela tem um sistema de catraca ali. Então, a cadeira andando para frente funciona normalmente, assim como cadeira de roda qualquer. Quando ela vai para trás, o mecanismo da cadeira de roda é acionado para que o animal consiga descansar. E quando o animal for se levantar novamente para poder ter a posição de locomoção dele, a cadeira tem essas molas de torção que fazem com que a cadeira retorne. No desenvolvimento do trabalho desde 2022, Cauã esteve sob supervisão do orientador Lucas Gomes, professor de engenharia automotiva, na Fundação Escola Técnica Liberato Salsano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Ele descobriu que fora do país até existem protótipos e algumas cadeiras que existem um mecanismo semelhante. E a gente foi, então, atrás do desenvolvimento, foi pensando em soluções para esse problema. A gente incentiva aqui, primeiro, na feira interna da escola, a utilizar a pesquisa como método educativo. E os alunos vão atrás de problemas, vão atrás de soluções. Aqui na mecânica a gente tem esse hábito de tentar algo mais físico, construir alguma coisa, porque é algo mais particular do curso. Professor e aluno vão agora apresentar esse trabalho a uma audiência internacional na Regeneron ISEF, tida como a maior feira pré-universitária de ciências do mundo. A premiação, que foi a inscrição na ISEF, é uma forma de reconhecimento da nossa pesquisa. Aqui na Liberato a gente busca incentivar a educação através da pesquisa. É importante para a gente ver que, quando o método científico é aplicado a um problema que pode ser comum ou a um problema que é identificável pelos próprios alunos, a gente tem ali uma pesquisa que pode ser desenvolvida. E uma análise sobre o potencial de fixação de gás carbônico atmosférico em amostras de água no litoral norte do estado de Giovanna Egers e Luís Apolo, orientadas por Ana Sofia Cardoso, é o outro projeto que viaja para Los Angeles. Na feira, que acontece de 11 a 17 de maio, os estudantes brasileiros vão estar entre os 12 representantes do Brasil. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e a estratégia de enfrentamento ao mosquito pólvora no litoral norte do estado. Em Porto Alegre, uma noite de quinta-feira típica de outono, com céu fechado e chuva fina. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 18 graus. Estamos de volta para falar de saúde. Acontece neste sábado o dia D de vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul, estado que até agora possui o maior índice de aplicação de doses no país. O que mostra que a campanha de imunização vem sendo realizada de forma eficiente pelos municípios. Em Novo Hamburgo, a prefeitura iniciou hoje a ação Vacina em Casa, com o objetivo de estimular a adesão pelos moradores. Atenção moradores, estamos na sua rua com a equipe de saúde para realizar a vacina contra a gripe. A mobilização começou pelo bairro Santo Afonso, onde as equipes de saúde percorreram as ruas acompanhadas de um carro de som. Segundo a prefeitura, a iniciativa pretende facilitar o acesso dos moradores ao imunizante, já que a vacina é uma importante aliada na prevenção de casos mais graves da doença. A ação vai se repetir todas as quintas e sextas-feiras, da 1 às 4 da tarde, em diferentes bairros do município. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo. A instabilidade não vai dar trégua nesta sexta-feira. Veja no mapa. Na região metropolitana da capital, no sul, na campanha e no centro do estado, chuva com céu fechado. Já na fronteira com a Argentina, no noroeste, no norte e na serra, a chuva vem intercalada com aberturas de sol. As temperaturas caem e com a umidade varia um pouco ao longo do dia. Oscilação entre 19 e 23 graus em Porto Alegre. Mínima de 15 e máxima de apenas 17 em Santiago. E em Maral, os termômetros vão dos 18 aos 25 graus. E agora a gente fala de um inseto que vem causando preocupação aqui no Rio Grande do Sul. É o mosquito pólvora, também conhecido como maruim. Ele está infestando áreas do litoral norte e infernizando a vida dos moradores, viu? Esta semana, representantes do governo gaúcho se reuniram para discutir estratégias de enfrentamento ao inseto. Quem traz as informações em entrevista ao vivo é o fiscal agropecuário da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, Alonso Duarte de Andrade. Alonso, quando foi que esse problema começou? E o que pode ter causado essa infestação fora do comum? Boa noite. Boa noite, Dalva. É um prazer estar aqui falando, repassando e tranquilizando a população. Na verdade, eu trabalho na defesa agropecuária, monitorando pragas de importância econômica, em especial para a cultura da banana. E nos últimos três anos, eu tenho percebido um comportamento atípico desse inseto pólvora, que é uma curva ascendente de infestação. Em especial aqui no litoral, por quê? Porque ele é um inseto hematófago, ele não causa prejuízo econômico algum para a banana, para a cultura da banana. Porém, ele utiliza o ambiente ali, com bastante matéria orgânica e umidade, para se desenvolver e se reproduzir. E percebi uma infestação, através de notificação também de produtores, em diversos pontos aqui do litoral. E, através dessas notificações, a gente começou a fazer um trabalho de orientação e educação sanitária, e trouxe os entes participantes para trabalharmos com vários órgãos em conjunto. Inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde, a EMATÉ, os sindicatos dos trabalhadores rurais, para a gente fazer uma supressão dessa população. E por que ele está incomodando tanto esse mosquito? Quais são os efeitos da picada? O que é que acontece? O nome dele, popularmente de inseto pólvora, ele está relacionado em função do tamanho do inseto. Ele é do tamanho de um grão de pólvora. E como ele é, pertence ali à mesma classificação das moscas, da família das moscas, ele, quando ele vai sentar em tua pele, ele não faz aquele barulho típico dos borrachudos, dos pernilongos. Você só vai perceber depois que ele te picar, e ele vai causar uma dermatite alérgica em tua pele, e provocar bastante coceira. Quem tem problema alérgico, sim, pode ter problema mais sério, se precisar até de acompanhamento médico. A gente viu aí algumas imagens, inclusive das manchas vermelhas, que as picadas provocam na pele, lembram até catapora, né? E é diferente do borrachudo, então. Exatamente. E o que a gente precisa tranquilizar a população, Dalva? Por quê? Porque o inseto pólvora, a gente tem diversas espécies no Brasil, que convive aqui no Brasil, que é identificado no Brasil. Inclusive, a febre uropoche, que é uma doença viral, que tem causado muitos problemas lá na Amazônia, é transmitida através de um inseto pólvora. Só que é de uma família, uma espécie diferente do que a gente já encontrou aqui. O que é encontrado lá, que é o transmissor da febre uropoche, é o Culicoides paraensis. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente já identificou as duas principais espécies, que são os Culicoides insígnis e Culicoides venezuelenses, que não é a mesma espécie. Então, a gente quer tranquilizar a população de que não é a mesma espécie que transmite a febre uropoche. Que dá sintomas parecidos com a dengue. Então, para deixar bem claro, não tem risco desse mosquito estar transmitindo algum tipo de doença? Olha, a gente, inclusive, a gente está fazendo mapeamento com coleta de insetos em todas as regiões que está tendo infestação, exatamente para sanar, de maneira oficial, essa dúvida. Se é alguma espécie que transmite a febre uropoche ou não. Mas já tranquiliza a população de que as que tem na literatura que foram identificadas aqui não é a mesma que causa a febre uropoche. Perfeito. Vocês estão fazendo esse monitoramento, então, para investigar. E para combater o mosquito, evitar a proliferação dele, quais são as medidas que vocês discutiram essa semana, que estão sendo adotadas? Então, a gente, dentro do manejo integrado de pragas e doenças, a gente tem várias ferramentas de controle. seja controle biológico, controle físico, controle cultural, mudança de manejo dentro da propriedade, e até mesmo controle químico. E o que é que vai determinar essa forma de controle? Cada situação local. Por exemplo, essa região aqui do litoral produtora de banana, ela tem uma importância econômica muito grande. Por quê? Porque é uma área que, boa parte, é produção orgânica. Dentro dessa produção orgânica, eu não posso entrar com controle químico. Por quê? Porque as produções orgânicas são certificadas. A gente vai utilizar o quê? As ferramentas de controle biológico. Onde a gente tem infestação próximo ali às residências, tu também não pode utilizar controle com defensivos agrícolas. Tu pode utilizar algumas ferramentas com domes sanitários, que são produtos que têm um princípio ativo bem mais reduzido e que são autorizados. Ou seja, cada situação a gente vai estudar localmente para que a gente utilize a ferramenta correta. Então, por isso que a gente até conclama a população que não utilize indiscriminadamente qualquer produto para controle. Por quê? Porque senão a gente pode estar matando os inimigos naturais e causando assim um maior desequilíbrio ambiental. Matando os inimigos inaturais, tu vai ter um aumento maior da população desses insetos e uma maior infestação. Então, de acordo com cada situação, a gente vai utilizar a ferramenta necessária. Fica a dica, então, do fiscal agropecuário Alonso Duarte de Andrade, com quem nós conversamos sobre o mosquito pólvora que está preocupando lá no litoral norte do estado. Mas, segundo ele, por enquanto, nada comprovado em termos de transmissão de doenças. Então, a população já pode ficar mais tranquila, né? Muito obrigada pela sua entrevista e uma boa noite. Uma boa noite. E agora, uma notícia para os amantes do Turf. Acontece neste fim de semana no Jockey Club de Pelotas o grande prêmio Princesa do Sul, um dos mais tradicionais do país. Será a edição de número 86 e é considerada a prova de Turf mais tradicional do interior do Brasil. A corrida é disputada no hipódromo da Tablada, em pista de areia solta, desde sua primeira realização. Inaugurado em 1936, o GP Princesa do Sul é uma prova que reúne animais a partir de três anos em uma disputa na distância de 2.200 metros. O final de semana será de muitas corridas que começam na tarde de sábado a partir das duas da tarde e voltam na manhã de domingo às 10 horas da manhã. O grande campeão leva 20 mil reais em premiação, 10 mil para o vencedor do GP Jockey Club e 10 mil reais para o vencedor do GP Prefeita de Pelotas. A expectativa é de 15 mil pessoas entre os dois dias de evento. Toda a programação do GP Princesa do Sul será transmitida ao vivo pelo site do Jockey Club de Pelotas e do Jockey Club do Rio Grande do Sul. E o Redação TVA está chegando ao fim. Hoje encerramos ao som do Lipsen, músico que se apresenta daqui a pouco às nove da noite no Ocidente Acústico de Porto Alegre. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Eu já reparei que em certos dias de verão o sol se alinha com a minha janela e então eu te convidei pra viver a vida assim tão bela brilhando tão colorida tão vermelha tão amarela mas, baby, atenção o sol é o rei é dele a hora certa da sua coroação Baby, atenção não vá perder eu deixo a porta aberta à tua disposição até a lua apareceu pra ver o sol se for na parede do meu quarto um show de luz e cor até a lua apareceu pra ver você chegar o amor é como o pôr do sol não vai esperar o amor é como o pôr do sol eu já esperei eu já esperei